Não tá caro? Acu, já sou só assim, porque é pra ir pra quarta, entendeu? Já vai quarta-feira É porque vai trabalhar já Já, vai trabalhar Eu ia hoje, mas só que hoje não chegaram ainda não, sabe? Aí aqui tá o pessoal também, o cunhado, minha cunhada É? Custa Ah, tá bom Não, porque eu marquei com o Claudio Que ia hoje, sabe? Mas por isso que eu mandei o compadre ligar pra dança-compadre não esperar Tá vendo? Tá vendo? Espera aí, cunhado É? 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 Ah, vai ter uma vinda antes aqui, né? É? 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Oi Oi E o de maior foi? Estou de malato aqui Oi? Estou de malato, eu estou te passando para você Não tinha mais ninguém, não Aí o Gabino disse que vai vir e não tem hora não Oi? Ele falou que não tem hora não mais agora Vem pegar minha sombraia Vem pegar minha sombraia Não tem hora Não tem hora não Não tem hora não Não tem hora não Já acordou o barulho Oi, tia, tia Oi Você pega minha sandália aí? Pega, cadê sua sandália? Pega, cadê sua sandália? Vem pegar uma louva para a papaya Que vai para a papaya Vai, tia Tchau 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 Tchau